Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que é, e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro, amuntado num burro tordido Afiou e me disse bom dia, e o gorso da Bartani lhe abriu Uma carta o rapaz me entregou e de novo amuntou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa, vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos nem com o sindicato ninguém conseguiu Pioleiros que mandou o convite, mora lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de brilho A peteca que do nosso lado, por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira, os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e os tais, que era vão nem sequer reagir Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse estar violeiro famoso e as moda que nós engoliu O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo batuta, quem falou pode crer não mentiu Teve algum que cantar, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas e as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja e o triste cantado tisiu E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subir E vocês não devem discutir se viemos aqui, foi vocês quem pedir